E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Vou mostrar aqui pra vocês como fazer a substituição da engrenagem da Singer 247 da família 240-247 Onde tem essa engrenagem vertical aqui Há máquinas que tem essa engrenagem aqui com dois parafusos, tá vendo? E há máquinas que tem a engrenagem com um parafuso Esse de um parafuso, geralmente ele atravessa o eixo, né? Onde vai E geralmente as de dois parafusos ele segura no eixo Então o ideal é assim, se tiver de um parafuso, substitui por de dois Desde que se você ver que o seu eixo lá é furado e tem encaixe pra um parafuso Mantenha um parafuso que ele vai ficar fixo no eixo Agora se alguém já substituir essa engrenagem onde era dois furos por uma e o eixo não tem furo Aí você substitui de volta, coloca a original de dois furos Dois parafusos pra fixar na barra do eixo vertical aqui Se vocês precisarem, eu vou deixar o link da minha loja aí E na descrição vai estar como comprar as engrenagens de um ou dois parafusos aí, beleza? Então essa é uma Singer 247, ela entrou aqui na oficina O que acontece? Eu estou movimentando aqui a barra da agulha ou ela vai rodar em falsa? Você vê que a barra da agulha gira A lançadeira embaixo ela não gira porque a engrenagem ela está desgastada Vou virar aqui pra vocês dar uma olhada Você vê, ela gira A barra da agulha, a barra da agulha está girando A barra da agulha está se movimentando, certo? Porém, a lançadeira não gira, ela não trabalha Porque esse eixo aqui, lá em cima, essa engrenagem do eixo vertical Está com o lado desgastado e ela está toda ressecada Vou mostrar pra vocês A engrenagem está bem aqui Bem aqui Está vendo? Ela está ressecada Na hora que gira o volante, ela nem pega Porque é justamente onde ela está deslizando em falsa Justamente, os dentes desgastados A graxa ressecada Ela também está ressecada Na hora que você gira, porque é onde ela põe os dentes Ela vai girar a lançadeira Porém, onde ela encostar agora A engrenagem horizontal Na vertical Você vê que ela parou de ser acionada Então, precisa ser substituída Então, eu fiz um vídeo pra vocês no começo do canal Mostrando como identificar a engrenagem com defeito Então, esse é um review, né? E um melhoramento do vídeo E eu vou mostrar pra vocês como retirar essa engrenagem aqui Fazer a substituição E como fazer a substituição da correia de transmissão também Então, se vocês precisarem de peças de reposição Pra esse tipo de equipamento Seja tensor Caixa de bobina Tampa aqui do Da lançadeira Engrenagem Só vão ter os discos Mais pra fazer a reposição Mas a lâmpada Peças de reposição em geral Correia Só falar aí comigo Que eu vou deixar no site Lá da Overlock Chinesinha Vou deixar Vou começar a cadastrar alguns produtos Mas enquanto não estiver cadastrado Só me chamar aí Nos meus contatos Que tá aí no vídeo E a gente faz o envio pra vocês Ou vocês retiram aí pessoalmente Você vê que Na hora de movimentar Até o enchedor aqui Você vê que ele tá Bem duro Bem Ressecado também Essa borrachinha aqui Se troca Se precisar Eu tenho pra reposição Você empurra ela aqui pra baixo E ela sai E você faz a reposição Então aqui Precisa de Fazer a lavagem Desengripar Colocar o desengripante Fazer a lavagem Retirar toda a sujeira aqui De graxa antiga E sacar essa Essa engrenagem velha aqui Mas pode deixar aqui Acompanha os próximos vídeos aí Que eu vou mostrar pra vocês aí Como fazer a sacagem Dessa Dessa engrenagem defeituosa Assine o canal aí Compartilhe E acompanhe os vídeos No canal